Meu Amor A noite é bela e a lua é prateada O galo canta numa bela madrugada A noite é bela e a lua é prateada O galo canta numa bela madrugada Eu fiquei triste sozinho Neste mundo sem carinho Procurando um novo amor Pra seguir o meu caminho A noite é bela e a lua é prateada O galo canta numa bela Madrugada A noite é bela e a lua é prateada O galo canta numa bela madrugada Tenho certeza na vida Que você vai me agradar Só você minha querida Que vai enfeitar meu lar A noite é bela e a lua é prateada O galo canta numa bela madrugada A noite é bela e a lua é prateada O galo canta numa bela madrugada A noite é bela e a lua é prateada O galo canta numa bela madrugada 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 O galo canta numa bela madrugada